Tem sido assim desde que os motoristas de matérias perigosas iniciaram uma greve que está para durar, por tempo indeterminado, filas a perder de vista, uma corrida aos postos de abastecimento de combustível em todo o país e muitos condutores à beira de um ataque de nervos por causa de uma anunciada ruptura de estoque. O governo avançou com uma requisição civil e a reunião desta terça-feira entre o Executivo, Patrões e Sindicatos terminou apenas com um acordo para definir os serviços mínimos. A caminho do trabalho já ia passando por outros postos de combustível e tem estado muitos carros à espera do abastecimento. Não estou na reserva, mas é isso, é mais para definir. Não sei quanto tempo é que isto vai demorar, não é? Então prefiro pôr já do que depois ficar sem gasóleo. Hospitais e aeroportos têm o abastecimento garantido a 100% pelos serviços mínimos depois de se registarem perturbações em Lisboa e Faro. Os motoristas reclamam, entre outras coisas, melhorias salariais, alterações ao contrato coletivo de trabalho e uma categoria profissional própria.